Música Olá, queridos alunos e professores, sejam bem-vindos a mais um programa Gabaritando no Enem. E hoje com a presença da nossa querida professora de Matemática, Carmeligia Marquini. Tudo bom, professora? Tudo bem. Professor, antes da gente começar, eu gostaria de lembrar aos nossos alunos que as questões que serão comentadas aqui hoje foram retiradas de provas do Enem de anos anteriores. E estas provas estão disponíveis no site do dia de educação da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Professora, para a gente começar a nossa conversa, que dificuldades os alunos encontraram ou quais as maiores dificuldades desse simulado, dessas cinco questões que nós temos aqui hoje? Então, as questões de Matemática, elas são contextualizadas e apresentam-se na maioria das vezes em contextos práticos. Então, o aluno, ele precisa de muita concentração. É fundamental que ele mantenha calma, porque a prova, ela apresenta um conteúdo denso e extenso, com 45 questões. Então, por isso, o estudante, ele precisa estudar muito com antecedência e manter o ritmo de estudo. Então, fica a dica, fazer simulados auxiliam bastante na ambientação do Enem. Ok, professora. Então, tá bom. Vamos lá para a nossa primeira questão. Então, é uma questão que, se não me engano, está situada ali no conteúdo de geometria e contextualiza o problema no ambiente da construção civil. Com base nos dados e valores apresentados, professora, aí a respeito da construção de manilhas de esgoto, o enunciado questiona, qual o preço de cada manilha? Então, nessa questão, o aluno deverá utilizar os conhecimentos relacionados ao cilindro circular reto, fórmula do volume que ele irá utilizar. Mas antes, ele deverá ficar atento à camada de concreto que vai envolver essa manilha. E, nessa manilha, ele vai ter uma espessura de 20 centímetros. Outra coisa que ele vai ter que ficar atento, porque as medidas devem estar na mesma unidade. No caso, ele vai ter que transformar centímetros em metros. Então, ele deve fazer essa conversão e, para aí, então, fazer o cálculo do preço do concreto a ser utilizado nessa manilha. Ele deve ler com bastante atenção e analisar o que se pede. Porque calcular apenas o volume do cilindro após a camada de concreto não é o suficiente. Então, eles vão observar aí que é preciso fazer essa diferença entre o volume do cilindro maior com o volume do cilindro menor. E o que vai ter que ficar atento é a relação da medida do raio. Por quê? O raio inicial tinha um centímetro. E após essa camada espessa aí, a camada de concreto, acrescenta-se 0,2 metros. Então, o raio passa a ter 1,2 centímetros. Essa é a diferença na hora que ele for calcular o volume do concreto. Feito isso, ele tem, ele encontra o volume do concreto utilizado nesse cilindro. E o que é que se pede nessa questão? O preço utilizado. Então, fiquem atentos. Como o metro cúbico de concreto era 10 reais, basta ele multiplicar o volume encontrado por 10, ele chega a um preço de 54 reais e 56 centavos. Que é a alternativa? Que é a alternativa D. Muito bem, professora. Fácil essa, então, né? Tranquilo. Vamos, então, para a nossa segunda questão do simulado de matemática. E temos aí uma questão que fala de grandezas e medidas. Isso mesmo. Talvez aí, dessa vez, perdão, o problema se situa numa metalúrgica e trabalha com a figura de um prisma perfurado por um cilindro. É isso? Isso mesmo. E aí a pergunta, qual o raio da perfuração dessa figura? Então, essa é uma questão que envolve o raciocínio lógico e resgate de vários conhecimentos matemáticos. Mas o que vai facilitar para o aluno é que já apresenta a figura. Um prisma reto de base triangular, cujas dimensões já aparecem. E no seu interior tem um cilindro circular reto. O importante aqui é que o aluno destaque essa base superior, que aí vai facilitar o seu cálculo. Ao destacar essa base superior, é importante que ele marque os vértices desse triângulo, ABC, e também os pontos que tangenciam essas circunferências escritas. O ponto M, N e P. E ele vai observar que esse triângulo é um triângulo retângulo. Por quê? Porque os números 6, 8 e 10 são pitagóricos. E com um ângulo reto em A. Após observado isso, o que ele vai fazer? Para facilitar, ele vai traçar as bissetrizes desse ângulo e o ponto da intersecção, que é o incentro, ele vai marcar o centro da circunferência inscrita, da sua circunferência inscrita. A partir desse momento, ele marca o raio da circunferência. Por que isso é importante? Nós, lá no início da questão, estávamos pedindo para encontrar o raio da circunferência. Quando ele traçou essas bissetrizes, ele pôde perceber que dividiu esse triângulo ABC em três triângulos. E aí é que está a questão. A soma da área desses três triângulos é igual à área do triângulo ABC. Aí é que está o segredo da questão para encontrar o raio. Aplicando, substituindo na fórmula da área do triângulo, ele vai encontrar a medida do raio. O raio igual a dois. Encontrando a alternativa B. Muito bem, professora. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá para resolver também. É o que eu comentei. Ele vai ter que resgatar vários conhecimentos matemáticos. Mas é bem tranquilo a partir do momento que ele destaca a base superior dessa figura. Ok, então, professora. Vamos então para a nossa terceira questão. E nessa terceira questão, temos a imagem de quatro relógios que representam os medidores de energia elétrica igual ao que nós temos na nossa residência. Após apresentar esses medidores, a pergunta que nos é feita é a seguinte. Qual o número obtido em quilowatt-hora na imagem? Isso. Essa, como você comentou, é uma questão bem do contexto prático nosso. Aqui, o que ele deve considerar? O sentido de rotação desse relógio, que é o maior erro ocasionado nessa questão. O valor posicional e o último algarismo ultrapassado pelo ponteiro do relógio. São essas três coisas que o aluno deve considerar aqui. Ao considerar isso, o ponteiro do medidor da milhar, cujo o valor posicional, o sentido de rotação está no sentido anti-horário, ele indica a posição ali entre o 2 e o 3. Então, o último algarismo ultrapassando esse ponteiro do relógio é o 2. Aí, o que acontece? O ponteiro da milhar é o 2. Então, se ele não for analisar o 2. Então, se ele já pode excluir as alternativas B, D e E, sobrando apenas as alternativas A e C. Olha só que tranquilidade. Então, após isso, vamos analisar a centena. Está no sentido horário, cuja posição do relógio ali, ele vai analisar o valor posicional 6, que está entre 6 e 7. O algarismo que ultrapassa é o 6, então o que nós temos ali? Apenas a alternativa A, 2.614. Podemos eliminar até o resto da análise. Até o resto. Bem tranquila essa questão. Ok, professora. Vamos então para a nossa quarta questão. Eu te pergunto, seria funções o conteúdo estruturante dessa questão? Isso mesmo, função. Digo pelo aspecto, porque a minha prática com matemática ficou esquecida há um tempo já, professora. E com base nos dados expostos no enunciado, qual seria o gráfico que melhor representa o preço M, pago em reais pela compra de N quilogramas de frutas? Então, quando a gente trata de uma questão sobre função, o que é importante aí é a leitura atenta do enunciado. Então, a gente sugere que grife as principais informações. Nesse caso, o que está em questão é o quê? O preço da fruta. E foi dito aí que é para considerar que independente da época ou da variação do preço, a fruta, certa fruta aí, continuará custando 1,75 kg. Então, diante disso, vocês podem observar aí no gráfico, diante dessas informações, que não há variação do preço, você também pode excluir as alternativas A e C. Que há uma pequena variação aí. Então, nesse sentido, considerando que M é o valor pago em reais em função da quantidade de quilogramas, o único gráfico que apresenta essa análise é o gráfico de alternativa E. Por quê? O valor pago em reais, M, em função da quantidade de quilogramas, N, é M igual a 1,75 vezes N, alternativa E. Maravilha, professora. Muito fácil? Bem fácil, né? Questão só de interpretação. Ler atentamente, hein? Muito bem, professora. Vamos então para a nossa quinta e última questão, e uma questão que vem aí com o conteúdo trigonometria, correto? Perfeito, isso mesmo. Ok, então vamos lá. O problema relata a utilização que o navegante fez de seus conhecimentos matemáticos para determinar a distância do seu barco até a praia. E aí a questão? Então, com base nos dados apresentados e mantendo a mesma trajetória, qual seria a menor distância do barco até o ponto fixo P? Então aqui o aluno tem que partir dos conhecimentos relacionados, tanto das propriedades dos triângulos, como das relações trigonométricas. Para ele encontrar a menor distância do barco até o ponto fixo, o que ele tem que fazer? Traçar a perpendicular entre o ponto e a trajetória do barco. Feito isso, o próximo passo é encontrar a medida dos ângulos. Então, se o ângulo A equivale ao ângulo de 30 graus, B duas vezes a esse ângulo, logo 60 graus. Certo? Como nós comentamos que ele tem que recorrer aos conhecimentos das propriedades dos triângulos, Então, o que ele vai ter que fazer? Recorrer à questão da soma dos ângulos internos de um triângulo. Se o ângulo externo de B vale 60 graus, logo o ângulo interno vai valer 120 graus. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, o que ele vai ter? O ângulo de B equivalente a 30 graus. Aí a gente volta àquela relação da soma dos ângulos internos de 180 graus. Nós vamos fazer a relação com a equivalência dos ângulos internos com o lado do triângulo. Logo, nós temos o quê? Um triângulo isósceles, onde dois lados iguais. Então, a distância de A a B equivale a 2.000, logo B e P também equivale a 2.000. Então, agora nós temos condições de encontrar a distância, a menor distância do ponto P até a trajetória do barco. Ok? Então, já recorremos aos conhecimentos de propriedade do triângulo. Agora nós podemos aplicar a relação trigonométrica. Porque se você tem o ângulo B, que equivale a 60 graus, você tem o valor da hipotenusa, que equivale a 2.000. E a sua incógnita, que é a distância, o cateto oposto. Então, olha só, aparecendo aí a razão trigonométrica. Cateto oposto sobre hipotenusa. Logo, você pode aplicar quem? O valor de seno. Então, a partir do momento que o aluno organizou os dados, traçou a reta perpendicular do ponto P, formando o triângulo retângulo. Tem a incógnita, já descobriu qual é o valor da hipotenusa. Ele pode aplicar a relação trigonométrica, o valor de seno. Daí, substituindo todo aquele valor lá do seno, cateto oposto sobre a hipotenusa, ele vai chegar à conclusão que a menor distância entre o ponto e a distância lá do barco é igual a 1.000 raiz de 3. Ou seja, a alternativa B. Muito bem, professora. E para a gente encerrar a nossa conversa, gostaria de pedir que você desse algumas dicas para o Enem deste ano. Então, o importante é que o aluno se concentre bem, mantenha a calma e leia bastante, concentre-se com muita atenção. Leia uma, duas, se necessário, três vezes. Não tenha pressa. Ok, professora. Agradeço desde já a sua presença e as suas dicas valiosíssimas. E a você, querido aluno, ficam aqui as dicas da nossa querida professora Carmelígia e o nosso desejo de boa sorte e boa prova. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto